Alô meu cumpadre Natanzinho, ó, parece que eu tô no farol, é história, ó Ô Americana, hello girl Isso é grandão vaqueiro, menino É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Onde tiver um desmanteiro pode me chamar, viu que eu vou Volta Americana pro seu vaqueiro Vai grandão vaqueiro Conheci uma Americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Vai, na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Turn it up We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Ai, americano We might as well be lovers on the floor Hello, girl Isso é grandão vaqueiro, menino Eu conheci uma Americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Chamou o Natan We might as well be lovers on the floor Vai We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Alô, grandão vaqueiro, grandão vaqueiro, Naldanzinho We might as well be lovers on the floor Alô, grandão vaqueiro, grandão vaqueiro Vamos lá, grandão vaqueiro E aí Peraí, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti